Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui juntos um unboxing. Eu comprei um microfone para a gente testar aqui juntos com o meu A73, com o meu A73, como vocês preferirem. Então a gente vai testar aqui juntos. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like e também o seu comentário, porque isso é muito importante e ajuda muito no meu conteúdo. Agora bora lá para esse unboxing. Bom, vamos ver. Tá dizendo aqui a entrada tipo C. Vem o encaixe. O microfone. Ah, tá o botão aqui atrás. Nada aqui. Vamos ver se conseguiu. Vou desmoronar a caixinha todinha. Vamos ver. E o senhor Manuel, como eu digo, o senhor Manuel, com as instruções aqui, tá em português. E o carregador dele, que também é uma entrada tipo C e USB, para poder recarregar ele. Vamos testar agora. Vamos ver se eu já consigo conectar ele. Bom, aqui diz que é tecnologia de transformação sem fio, né? Show ao vivo, entrevista, vídeo curto de vlog. Não sei quanto tempo de bateria tem esse microfone, quanto tempo ele aguenta, mas ele é um microfone de lapela, né? Para tipo C, a entrada dele, que é esse daqui que vai ficar no aparelho. Tá dizendo aqui que até 20 metros de recepção acessível, altamente sensível, rádio preciso e amplamente compatível. Vamos ver. Vamos ver. Esse daqui não vou precisar, por enquanto, que é o cabo. Vamos ver o plástico. E vou plugá-lo, peraí que eu já vou mostrar para vocês, no meu telefone. Tá, tá certo o que eu fiz, eu conectei, apertei aqui. Aqui ficou uma luzinha verde. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Quer dizer que ligou. Vou colocar para gravar. E vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Estou falando bem próximo dele. Eu espero que esteja dando para vocês verem. E que o ruído tenha diminuído, tá? Estou colocando aqui na minha roupa. Vou fazer um outro teste. Bom, gente. Estou fazendo um teste aqui com vocês, ó. Estou com o microfone. Eu vou trocar de mão. Está ligado, ó. Uma luzinha verde acesa. E diz aí o que vocês estão achando do áudio. Vou colocar mais para baixo aqui, ó. Se está muito abafado. Se fica ruim. Se fica chiado. Se dá para ouvir os barulhos da avenida, que era a minha principal queixa. E desculpa a tremedeira, porque eu estou com o celular na mão, tá? Segurando o celular na mão. Então, o que vocês acham do áudio? Como que ficou o meu áudio? Dá para ouvir a avenida? E está passando o carro, tá? Coloquei ele aqui, ó. Na minha blusa. Está plugado aqui. Ligado. E, pelo que eu já vi aqui, eu achei o áudio legal. Eu não ouvi nenhuma chiadeira. Não ouvi abafamento. Eu acho que quanto mais próximo, né, aqui do rosto, fica mais alto e melhor. Mas, não me desagrada nada ficar aqui um pouco longe. Não ouço o barulho da avenida. Vi que não está captando o barulho da avenida. Parece que está realmente excelente. Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu paguei nele por volta de R$70. Achei que está um valor legal pela qualidade do microfone. Até o que eu vi até o momento. Mas, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando do áudio dessa gravação com esse microfone aqui. Me digam aí nos comentários, né. O que vocês estão achando. Eu achei que está excelente. Do que eu vi. Eu vi um take quando eu fui mudar a câmera, né. Para mostrar para vocês que eu coloquei no A73. Ou no A73, enfim, né. Eu tenho que falar as duas opções. Porque eu já tomei uma bronca aqui nos comentários. Que cada pessoa acha que é de um jeito que se pronuncia. Gente, comigo não tem problema, tá. O jeito que vocês quiserem. Nossa, agora passou uma moto muito barulhenta. Bom, acho que vocês nem ouviram o barulho da moto com o microfone. Acho que não está dando nem para ouvir. Eu vou descobrir isso depois, quando eu terminar a gravação. Mas, pelo que eu vi, não. Enfim. Eu achei o valor legal do que eu paguei. Eu vou descobrir ainda quanto tempo dura a bateria dele, né. Porque eu não vi aqui de informações. Pode ser que eu tenha lido rápido e não tenha reparado. Mas, se tiver, eu vou deixar escrito aqui. Quanto tempo dura a bateria. Eu gostei muito da entrega, né. Eu tenho aquele Amazon Prime. Então, ele chega no outro dia. É muito prático, como vocês viram. É só ligar o botão. A luzinha verde acendeu. Ligou. Estou aqui gravando com vocês. Achei muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link vai estar aqui na caixa de informações. E também no comentário fixado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. O que vocês querem ver. Eu anoto, tá. Eu trago para o canal. Calma. Que o meu cartão está gritando. Porque tem muitas coisas que eu tenho que trazer para o canal. Mas, eu vou trazer. Mas, é só você deixar aqui. Eu deixo tudo anotado com carinho. E eu vou trazendo, sim. O que vocês me pedirem para o canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. Que isso é muito importante. E até a próxima.